Olá, olá, seja bem-vindos aqui no canal e olha só o vídeo legal, por isso já vai clicando se inscrever, já ativa as notificações para você não perder vídeos novos, dois sites, dois sites, vou mostrar para você dois sites que você pode lucrar, ganhar dinheiro, não é milhões, não vai ficar milionário, mas vai ganhar aí uma arendinha extra com esses dois sites aí, inclusive eu uso os dois e por isso que vou recomendar para você, tá? Então já vamos direto para a tela, sem enrolação, vou mostrar para você como que você cadastra, como que usa e tudo mais, vamos lá. O primeiro site é esse daqui, sem enrolação, pesquisa remunerada, vou indicar esse site aqui, já tem acumulado aqui um real, e o que você tem que fazer simplesmente aqui, são pesquisas, pesquisas, tá? Então aqui ó, ele vai fazer algumas pesquisas e tal, ó, iniciar, já vou clicar em iniciar, ele vai fazer umas perguntas, você tem que só responder algumas perguntas, tá? Aguarde, não existe nenhuma avaliação, fique atento, em breve teremos mais pesquisas. Então assim que tiver pesquisa, vai abrir aqui um campinho aqui com umas pesquisas que você tem que preencher, e aí depois que você preenche essas pesquisas, vai acumulando ganhos para você aqui, tá? Então você vai lucrando, preenchendo pesquisa, preenchendo alguns dados aqui, dados não, só as perguntas que a plataforma te faz, tá? Isso torna, você vai perder em torno aí de 5 minutos, tá? Vou até atualizar para tentar ver se surge mais alguma, surge alguma pesquisa aqui, é, mas hoje não é um dia de pesquisa, então, mas tudo bem, mas você vai entender, você vai acessar esse site aqui, e vai criar uma conta, tá? Deixa eu até deslogar aqui, vamos ver se eu saio por aqui, aqui configurações, quando você, tal, 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 como vem, ó, aqui já tá explicado, ó, Avalie as marcas que você já teve com a experiência, tá? Atenção, preste muita atenção e seja sincero, existem pegadinhas que podem invalidar sua pesquisa, marcas brasileiras, só são consideradas marcas válidas aquelas prestes no Brasil, presentes no Brasil, ganhe, acumule 5 e solicite, Então, às vezes, tá ouvindo, né? Cada 5 reais, você já solicita, já vai pegando e mandando para tua conta, tá? Clicando em iniciar de novo, ver se tem alguma pesquisa, era bom que tivesse, né? Mas, no momento, não tem nenhuma pesquisa aqui para mim preencher para vocês, mas, simplesmente, quando você clicar, abrir o site, tá? Já vou deixar a dica, vai, entra com a tua conta do Google, já vai cair aqui nessa aba aqui, e clica em iniciar, vai ler as instruções e clicar em iniciar, tá? Segundo site, então, vamos lá, que é esse aqui mesmo, que já está aqui na minha aba aqui, que é o Rony Gay, tá? Já fiz alguns vídeos sobre ele, vou deixar até na descrição, mas é com ele que você lucra, simplesmente, você vai acessar esse site aqui, ó, Rony Gay, eu vou estar deixando ali embaixo para você na descrição do vídeo, assim que fechar 20 dólares aqui, você saca, dá em torno de 100 reais e pouquinho, tá? Então, você saca, então, é bem fácil, e no link que eu vou deixar na descrição, você já acaba recebendo 5 dólares para começar, tá? Já é uma ajuda legal. O que você tem que fazer depois? Simplesmente clica aqui, ó, tá? E baixa para o teu celular, baixa para o teu Windows, aí para o teu computador, ou se você tem outros aparelhos, baixa aqui e instala no teu computador. Ele vai ficar aqui, ó, conforme, deixa eu ver se tem aqui, é tipo uma abelhinha, tá? Vai ficar com uma abelhinha aqui, esse aqui está instalado, eu acesso por aqui, visualizo os ganhos aqui, mas ele está instalado em outras duas máquinas e no meu celular. Então, é por isso que está já de zero, no caso, eu já saquei, né, algumas vezes, já tem aqui as transações, histórico transação aqui, ó, onde você pode estar acompanhando aqui os teus ganhos, né, os valores que você já foi rendendo aqui, né, já as transferências que você fez. Então, é interessante aqui, ó, 22, 23 dólares, vai ganhando e o que acontece? Então, clica aqui, baixa para o Windows, baixa para o teu Android, no caso, ou o iOS, instala no teu celular, instala no teu computador, vai ficar aparecendo uma abelhinha aqui embaixo e pronto. Para que que serve esse Rony Gay aqui, na verdade? Ele simplesmente pega dados da internet, da sua internet, no caso, tá? E mais nada, tá? Ele não vai te prejudicar em nada, na verdade é a mesma coisa que o Google, né, eles acabam pegando, ou o Facebook pegando alguns dados, talvez as compras que faz, o teu Google, o teu gosto, coisas do gênero. Mas, não danifica nada e você pode até pesquisar em muitos comentários no YouTube sobre o Rony Gay e vai ver que várias e várias e várias pessoas já utilizam e ganham. Inclusive, eu já mostrei aqui que eu também já saquei várias vezes, tá? Você tem também aqui a abelhinha, quando enche aqui, ó, clica aqui, ó, para você ter um ganhozinho a mais aqui, ó, né, ó. Todo dia tem isso aqui, então você vem aqui e coloca, ó, mais 10, ó, então aumentou mais 10 aqui. Também aqui, pessoal, você pode também estar convidando seus amigos para preencher aqui, fazer o cadastrinho, instalar aqui o Rony Gay, tá? Porque o que acontece? Quanto mais pessoas instalar, mais você também vai ganhar, tá? Outra coisa, não consome internet, não vai deixar a tua internet lenta, o teu computador, nada. Ou seja, resumindo, para você entender, não acontece nada com a tua internet, não acontece nada com você. Simplesmente você vai instalar e esquece que está ali, só, claro, deixa o teu site aberto aqui para você monitorar. Quando chegar aos 20 dólares aqui, você saca. E aí, essa é a melhor forma de você não fazer nada e ganhar dinheiro. Tem aqui também as pessoas que já fizeram cadastro, opa, não é aqui, aqui, ó, tá? Pessoas que já têm cadastro, quando aqui, ó, a pessoa faz soma que chega aqui nos 2GB de internet que ela consumiu, eu posso sacar 500, 500 aqui de recompensa. Então, aqui, ó, 500, 500 já daria mil, eu já iria para os 15 aqui, que eu estou com 14, aí para 15 e pouco. Então, tem bastante aí, tá? Então, assim que fecha os 20, né, como eu já falei, tu vai sacando. Então, quanto mais pessoas você coloca, mais pessoas vão utilizando e mais rápido também você chega aos 20 e vai sacando aí. Tem vídeos aí, pessoal, se você pesquisar aí na internet, YouTube e tudo mais, você vai ver que tem pessoas que sacam 100 dólares por semana. É isso aí, tem pessoas que sacam 100 dólares por semana. Então, bem, bem, bem bacana isso daqui, tá? É bem legal. Então, se você quiser, né, acessa aí, vou deixar o link para você de convite, já sai ganhando 5 dólares e utiliza aí. É sem problema algum. Então, essa é uma forma de ganhar. Se eu ganhei, você também pode ganhar, então. E, ainda mais, você não vai fazer nada, né? Então, aqui, eu também tenho os dispositivos que já aqui está instalado e tal, né, celular e Windows aqui, né? Então, no mais, é isso aí, pessoal. Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado dessas duas dicas, dois sites que podem remunerar, ajudar você aí, ter uma rendinha extra, ganhar uma graninha aí, esporadicamente, por que não, né? O Ronigay, como eu falei, tem pessoas que bastante trabalham sobre isso, indicam, colocam pessoas, acabam trabalhando bastante, a divulgação dele, acabam ganhando bastante mesmo, tá? Então, é uma coisa que funciona. Aí, o remunera lá, também você também pode estar ganhando, tá? Então, 5 realzinho ali que você vai sem fazer nada, só respondendo a pergunta. Então, espero que você tenha gostado dessas duas dicas aí. Se inscreve no canal e vamos lá. Até o próximo vídeo, grande abraço!